O Ministério das Relações Exteriores apresentou o novo Regulamento Consular Brasileiro. O documento orienta sobre os procedimentos do dia a dia para atender quase 4 milhões e meio de brasileiros que vivem no exterior. O novo Regulamento Consular Brasileiro foi atualizado para inserir novas tecnologias, incorporar as mudanças nas leis e aperfeiçoar o atendimento aos mais de 4 milhões e 400 mil brasileiros que vivem fora do país, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Esta é a primeira revisão geral do documento desde 2010 e traz novas normas para facilitar o atendimento de brasileiros que moram longe de embaixados e consulados e orientações reformuladas para o apoio brasileiro em casos de grandes crises causadas por conflitos ou desastres naturais, por exemplo. Atualmente, o Brasil conta com 191 repartições consulares em todo o mundo. Garantir que essas centenas de milhares de atos e ações realizadas nas mais diferentes partes do mundo sob regimes jurídicos locais diversos tenham uniformidade, harmonia, tenham fé pública no Brasil e sejam cada vez mais acessíveis para a nossa comunidade no exterior é obra tanto do profissionalismo dos agentes consulares brasileiros, de seu treinamento constante, mas também do papel desempenhado pelo regulamento consular brasileiro.